Olá, senhor irmãos, a gente está aqui no Mirante, em Séries, o lugar é alto. Goiás é muito bonito, olha o pôr do sol. Chegamos na hora certa aqui do pôr do sol. Então, essa é a cidade de Séries. Não parece que é tão grande assim, mas é uma cidadezinha grande, sim. Agora, para os irmãos entenderem, a divisão dessa cidade aqui é o rio. E o rio passa aqui, bem no meio do vídeo, está uns verdes. É onde o rio passa. Lá em cima dá para ver um pedacinho do rio. O rio das Almas, onde a gente fez o batismo hoje. Então, ali é a divisão da cidade. Então, para o lado de lá é Rialma. Ali em cima é o bairro chamado Alfa. E não sei se dá para focar na BR-153, que é Belém-Brasília. Daqui eu consigo ver uns caminhões passando no fundo lá. Mas no vídeo eu acho que não dá para os irmãos verem. Bom, a lua aqui. É bonito aqui. Bom, hoje à noite, quando a gente fez o batismo aqui do irmão Aníbal, né? A gente vai fazer a... Vai fazer a Santa Ceia à noite, amém? Os irmãos que sentirem, né? Desejo de participar da ceia aí. Estão todos convidados. Amém? Então, Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus, amém? Até mais. O Cultura vai tentar começar às 7h30. Paz do Senhor Jesus.